Ele faz de tudo pra, entendeu? Verdade. Mas vamos mostrar quem é que manda aqui. Já eu volto. Já eu volto sorteando brindes. Pra quem compartilhar, compartilha. Agora vai. Mais uma para a glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus está aqui hoje, viu, Macifra? Vamos assim, ó. Eu sei que sempre estás comigo Senhor Glória a Deus Também sei Que nada acontece Sem a Tua vontade Oh, não Mas preciso aprender A confiar em Ti Mas preciso aprender A descansar Em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que te amam Jesus Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que te amam Oh, 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 Daqueles que te amam Eu sei Que sempre estares comigo Senhor Também sei Que nada acontece Sem a Tua vontade Mas preciso aprender A confiar Em Ti Mas preciso aprender A descansar Em Ti Tu és meu Senhor Agora Deus, agora Deus aí, vai! Todas as coisas Coberam para o bem Daqueles que te amam Jesus Todas as coisas Coberam para o bem Daqueles que te amam Jesus Oh, oh, oh Todas as coisas Coberam para o bem Daqueles que te amam Jesus Todas as coisas Coberam para o bem Daqueles que te amam Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Glória a Deus, aleluia Que Deus possa abençoar cada um que está aqui hoje, grandemente Família do Marci Fran, família do Fiel Oh, Pai maravilhoso Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas cooperam para o bem, Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas cooperam para o bem Oh, Pai tremendo Obrigado, Pai, por me colocar nos teus caminhos Estou aqui para te glorificar, para te exaltar Todas as coisas cooperam para o bem Deus, Senhor, meu Deus, abençoa cada um que está aqui hoje, meu Deus As pessoas que chegaram Que vão voltar Todas em paz Em nome de Jesus Oh, Pai maravilhoso Pai tremendo Obrigado por tudo, meu Deus Tudo entregarei nas tuas mãos, Senhor Porque tu é digno Só tu é santo Só tu é perfeito, Pai Glória a Deus Aleluia, Papai Obrigado, Deus Obrigado Nada, nada a reclamar Só agradecer, meu Deus Obrigado por tudo Por tudo Pela saúde das minhas filhas Da minha esposa Deus, Senhor, meu Deus Cuida dessa nação Tira aquelas pessoas que estão no leito Precisando De oxigênio De respirador Obrigado, Pai Obrigado, Senhor Oh, glória a Deus Aleluia Santo, santo é o teu nome, Senhor Que você venha engrandecer A cada dia mais E a gente diminuir Obrigado, Deus Para Macifran Para Macifran